É a situação que, senhor, eu tenho a visita do local de Alanoia, a visita está completamente, 100% ou 50% com ele, o local, a minha visita, de coração, está com o que está um boftar de cara de boneiro e, senhor, especificamente, de cara de nós como piscadona. E como você quer que a piscadona que vá se comporta como piscador para ter boa disciplina e responsabilidade para cumprir com o trabalho que você cumpre, se não vai buscar outro sistema para se tratar nada assim aqui, se não vai buscar outro sistema para não chegar no pano de cada dia. E como é que é a consequência de um mau sistema de manejo, mau sistema de regulação, de infraestrutura ou direta infraestrutura, e tem a conta do mundo. Então, não é que nós temos a respeito para todos os raios e todos os raios, mas não tem um mundo aqui, mas não tem uma coisa. Nós estamos iguais, nós estamos em mesmo caminho, agora que o momento chega, Deus não conta e alça e sai para isso, e tem que mandar as placas e comer, não, cumpre com a coisa de nós. Nós estamos já bonitores, nós estamos vivos de natureza, porque nós estamos destruindo a nossa natureza, dor e pouco rende, o tim, a cabeça é mandado, e não está cumprindo nele, passou, não é, nós estamos aqui com a natureza, se você não está aqui com a natureza, se você não está aqui com a natureza, se você não está aqui com a gente, a teoria, você não está comprovando e tratando como o povo. Toc, toc, me pergunto mais para nós. Dela nós, alguém, de Lobbisa, ok, mas assim é que é a uafta, minhocas e tabatata. Que tem de verdade, sabe? Não, é a uafta, não é a minha. É a palco de abote, não? É a mua, a água, o a seru taca, a manhã está mua, etc. E não passa com a sangue de piscar. Aquele rato, é coisa que tem de ver mais coco de manteiga. Peligroso, é também é slippery. Tu rende, é também é slippery, desgraça. Marugá, quando chega 4, 5 horas, Marugá, que não é para subir em um bote, está escuro ainda. E o palco é um perigoso. Mas o dia que o rei chega, a porta não é para o pé. Mas o momento está, nós temos que ir embora, se eu não está aqui com a garganta. E não é melhor que está aqui. Absolutamente, não tem nenhum sentido. É melhor que está combinado. Não é para nós.